Olá, amigos! Aqui quem fala é Diego Amaro. Hoje nós iniciamos o primeiro capítulo do podcast Descomplicando o Complicado. E eu vou deixar os meus amigos, eles mesmos, se apresentarem aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou produtor musical, compositor e agora um aspirante a... como é que a gente pode falar? A um criador de podcast? Um aspirante a um amante de bons papos com amigos, de cada um transpondo as suas experiências. Enfim, vou deixar vocês se apresentarem então aqui. Vamos lá! Prazer, prazer, meu amigo. Obrigado pelo convite poder participar com vocês desse bate-papo ao cheiro de um bom café. Que pena que vocês não podem sentir esse cheiro. O café vai tornar fluido aqui o nosso bate-papo. Meu nome é Thiago Marconi, eu sou controller financeiro há um pouco mais de dez anos já, uma carreira no ramo da logística. A minha formação inicial é gestão da controladoria, fiz logística, aí eu fiz MB em estratégia de negócios. E hoje eu estou cursando licenciatura em história. Meu curso em teologia, eu parei no terceiro ano na faculdade de São Paulo. Gosto da... gosto de letras, gosto de números. Um homem, um estudioso nato, pelo amor de Deus. Eu gosto de ler, né? Acho que a leitura, ela nos leva a esses do universo. Com certeza. Então é isso aí, vamos bater esse papo descontraído. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Boa tarde, meus amigos. Thiago Marconi, Diego Amaro. Meu nome é Leandro, sou proprietário e diretor da empresa NASP Logística e Transportes, situada aqui em Osasco. E a ideia aqui é compartilhar e poder levar um pouco da nossa experiência, da nossa forma de pensar. Não que seja a forma correta e unânime, mas que possa trazer abertura para novos pensamentos, que possa motivar cada um que está escutando o nosso bate-papo aqui a colocar em prática, né? Novos conceitos e entender talvez algumas coisas que para alguns fica claro, para outros não. E o bate-papo, ele serve para isso, né? Para que a gente possa dividir conhecimentos. É um prazer estar aqui falando com todos vocês. Bom, meus amigos, vocês viram aí que hoje três caras aqui que são muito loucos. Eles são todos pensadores e principalmente nesse momento que nós estamos passando, que é uma coisa, eu acho que vocês podem concordar comigo, que a gente nunca viu algo nesse. Apesar que nós temos um cara da história aqui, talvez ele possa até nos corrigir em relação a se teve fatos parecidos ou não. Mas enfim, vamos ao tema do nosso primeiro capítulo aqui, que é uma coisa que eu acho que é, até para a gente iniciar, é uma coisa bem legal, que é o propósito. meu amigo Aleandro, vou começar com você. O que é o propósito para você? Então, primeiro eu quero dizer que eu sou cristão, né? Então, talvez tudo que eu falar venha por um viés cristão e é o que faz sentido para mim, para a minha vida. O propósito, quando você pega uma faca, o propósito da faca é cortar, né? O propósito da água é molhar, o propósito do fogo é queimar. Agora, quando você fala de propósito do homem, propósito de vida, eu tenho alguns pensamentos sobre o propósito de vida. Existem muitos conselhos no livro sagrado, na Bíblia, sem falar de religião, não é esse propósito aqui, mas falar de conselhos, de ensinamentos de Cristo. E a Bíblia tem muitos conselhos a respeito do que é viver uma vida com propósito, né? Por exemplo, estarmos reunidos com pessoas e compartilhando, esse momento que nós estamos vivendo aqui, com o intuito de compartilhar e levar alguma coisa diferente à vida das pessoas, é um propósito que traz satisfação ao homem. O homem, ele, para ter uma vida baseada, uma vida com propósitos, ele precisa transcender. Nós somos seres humanos que transcendem. Quando nós nascemos, nós nascemos com vazios dentro da alma, que no primeiro momento a gente começa a tampar, a preencher esses vazios da alma com coisas materiais, né? Então, é o primeiro carro que você gostaria, é a primeira casa que você gostaria, mas aquela não está boa ainda, então o vazio continua e aquele carro já ficou obsoleto e, ah, não, mas então vamos beber, que a bebida relaxa e traz uma sensação de preenchimento de vazio, vamos ganhar dinheiro. E ao longo do tempo da vida, eu fui percebendo que todas essas coisas são ilusões, que não é o propósito. Eu acredito que cada pessoa nasceu com um chamado e com um propósito de vida. e tem um caminho e uma tarefa nesse mundo, né? E quando você começa a fazer coisas que transcendem o material, quando você começa a colocar, levar preenchimentos à vida de outros que não são materiais, né? Quando você começa a plantar em um mundo que não é natural, que não vai te trazer resultados materiais, por exemplo, sendo bem prático, você abençoar uma pessoa, ajudar uma pessoa que necessita, ajudar uma senhora debilitada, atravessar uma rua, coisa simples. Você percebe, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo pode comprovar isso, que quando a gente faz uma ação como essa, é uma alegria que toca a alma, uma alegria, uma satisfação que traz propósito à sua vida, né? Que te coloca numa situação, eu sei para que eu vim nesse mundo, né? Agora, quando você vive de uma forma egoísta, pensando só em si, você deixa de ter propósito, porque o ser humano não foi criado com o propósito de ficar rico, de ter as melhores coisas e simplesmente para si. O ser humano, tanto é que nessa pandemia, Thiago e Diego, nós estamos vivendo um momento que é incrível. As pessoas estão percebendo a falta tremenda que faz estarem entre pessoas, entre amigos. Como a gente não pode estar, quando era tudo muito fácil, talvez você pensasse assim, nós pensávamos assim, ah, não vou receber ninguém em casa, não. Ah, não quero, estou afim de ficar quietinho, né? A gente está, realmente, realmente a gente, eu tenho certeza que não só a gente aqui, mas todo mundo, até a galera que está ouvindo aí, sentiu isso, está sentindo na pele e talvez a gente não dava o devido valor a esses pequenos detalhes. Eu mesmo, cara, eu fui visitar a minha avó, eu não pude abraçar a minha avó, cara. Tipo, não pude abraçar a minha avó, meu vô, sabe? Tipo, eu estava evitando de vê-los, porque eu sabia que não ia, enfim, mas desculpa te interromper, mas só... Não, mas é isso mesmo. As pessoas estão percebendo o quanto faz falta o que não é comprável. Esse é o ponto. Você acha que as pessoas, então, estão entendendo, ou pelo menos estão começando a enxergar um caminho para o verdadeiro propósito? Sim, sim, e eu acredito que isso faz parte de um contexto do universo, de evolução da humanidade, inclusive. Eu acredito nisso também. Você concorda? Eu acho. Eu tenho uma visão para o momento que a gente está vivendo, eu acho que a cada dia está se transformando algumas realidades, para mim, no meu conhecimento pessoal. para todo mundo é uma grande novidade, nós nunca passamos por algo tão grandioso, que é uma pandemia que tem isolado a gente. E eu tenho conversado com as pessoas e feito essa pergunta sobre tanto o posicionamento político como o social dessas pessoas. E as respostas são diferentes, são muito pessoais. Para abrir esse assunto sobre o propósito, eu tenho uma frase que eu acho muito interessante, de um romancista matemático, que ele fala que se você não sabe para onde ir, qualquer caminho, serve. E agora a gente está se deparando com isso. Nós estamos revendo planos que talvez nós nem tínhamos. qual que era o meu propósito para 2020? O que eu queria alcançar? O que eu queria realizar? Viagens? Iniciar um curso? Um novo trabalho? E tantas outras coisas. Alguém que ia começar um tratamento específico, médico? E tudo foi interrompido, as agendas foram alteradas, as pessoas estão tendo que ressignificar. O Alenor começou a falar desse direcionamento religioso, uma visão cristã, acho que a maior dificuldade de Jesus em meio à sua missão foi de mostrar o poder do ressignificado aos seus discípulos, porque eles estavam em meio a uma crise de Estado, Roma sendo sitiada, havia poderes dentro do Estado sendo quebrados, a fome era muito grande, as mortes, tanto que as pessoas morriam, a sua vida, o mais velho naquela época, na Judéia, chegava a 50 anos. Então, a expectativa de vida era encurtada. Por quê? Porque as doenças, o crime, o Estado, tudo corroborava para isso. E aí, o que a gente entende? Entende que a missão de Jesus era o quê? Mostrar um significado de propósito para a vida dos discípulos. A gente via isso a cada episódio, quando eles tentavam pescar, sozinhos. E Jesus tinha que chegar e falava assim, olha, faz assim. Mas não é isso que eu quero para vocês, não é esse o propósito. Não era assim que ele falava? Propósito não é esse, vocês pescarem e eu trazer uma pesca maravilhosa. Não é esse o propósito. Eles tinham dificuldade. Imagina nós. Nós não temos hoje uma sociedade que é religiosa. Eu não sou religioso. Hoje eu acho que eu estou muito até na contramão. E pode me criticar à vontade. Eu estou bem na contramão. Hoje eu não sigo nenhuma religião. Não prego nenhuma placa institucional. Eu tenho, na verdade, pavor. Se eu declaro isso para qualquer regente ministerial ou de qualquer instituição religiosa, porque uma vez que eu conheci os bastidores, isso me fez muito mais crente do que é Deus e as minhas convicções. Então, eu vejo que existe um grande distanciamento entre propósito e missão que se confunde. As pessoas hoje têm, dentro de um propósito de vida e uma missão de vida, um conflito muito grande. Pessoas que estão entrando em depressão, porque não sabem lidar com o isolamento. A crise social por conta do desemprego. As pessoas olhando para um futuro que ainda nem se concretizou e já desenhando um quadro muito ruim. Então, a gente está em um período complexo. E, além de tudo isso que você falou, nós temos... O povo está vendido, né? Está vendido porque nós não temos nem acordo entre as nossas lideranças, né? Cada um seguindo para o lado. E é um absurdo até as discussões que a gente vê em redes sociais hoje. Negos se degladiando por conta de pensamentos diversos. Um é para um lado, o outro é para o outro, não importa qual. Mas o que eu penso e sempre falo nas redes sociais é o seguinte. Gente, eu acho que todos, torcendo para um lado ou para o outro, o objetivo é comum. Todo mundo quer a mesma coisa. O que é? O bem do país, o bem das pessoas. Intimamente, a essência é essa. Então, se uma pessoa pensa diferente de você, mas a essência é a mesma, A gente não pode respeitar a opinião alheia? A gente não consegue exercitar a democracia na base em que é exigir democracia do sistema governamental? Nós precisamos ter equilíbrio nesse momento em buscar... E esse é o propósito desse podcast. Que você consiga entender, tirar um pouco o foco dessa guerra, dessa má notícia que chega à sua mente, que muitas pessoas vão sofrer impactos negativos em seus corpos no sentido de doenças psicossomáticas que começam na cabeça e vão se somar ao corpo e vai ter dificuldade de... Às vezes vai pegar uma doença, ou até o próprio coronavírus, onde poderia ser curado por ter um pensamento ativo, positivista, de forma que vai sair daquilo. As pessoas estão só vendo políticos subir em cima de palanque para fazer campanha através de caixão, subir em cima de caixão para fazer campanha. Pelo amor de Deus, gente, nós temos que ter um pensamento positivo que nós vamos sair dessa. Nós vamos conseguir superar isso. Agora, a nossa mente, isso foi comprovado científicamente, é comprovado cientificamente. A nossa mente tem poder de curar, a nossa mente tem poder de matar. E se você tiver um pensamento que está doente, fatalmente você estará doente. É, Leandro, Diego, você comentando isso, Leandro, você está falando exatamente sobre inteligência emocional. Esse conflito de informação que acaba gerando transtorno de direcionamento da sociedade vem roubar os propósitos hoje da sociedade. Hoje, as pessoas que tinham ideia de para onde queriam ir, onde eu quero chegar, hoje já não sabem mais. Elas já não estão acreditando onde elas estavam com o alvo à frente. E eu acho que aí é um problema. Perdeu o propósito? Perdeu o propósito. Desfocar ele. É. Mas aí eu entro... Desculpa a interrupção, mas aí eu entro em um ponto que você... Não é que perdeu o propósito. Na minha opinião, é que essas pessoas não tinham um propósito claro e um propósito efetivo e verdadeiro sobre aquilo que o ser humano foi criado. Então, você ter um propósito... Veja bem o que eu quero dizer, só para não perder o raciocínio. Você ter um propósito em construir um patrimônio, a sua carreira profissional, comprar um carro, comprar uma casa, tudo isso faz parte de uma natureza humana e não é que você não deve ter esses anseios. Mas o propósito da vida humana, ele tem que transcender isso. Não pode estar baseado nisso. Porque se tirar isso de você, tira a sua essência de vida, tira a sua vontade de viver. Ah, quer dizer que eu só sou o Aleandro se eu tiver a casa Y ou o carro X? Não, eu sou o Aleandro. Se eu tiver meus amigos por perto, pessoas que eu possa contribuir na vida delas, pessoas que eu posso ajudá-las de alguma forma, às vezes, não com dinheiro, não é isso que eu estou falando, mas às vezes você dá atenção para uma pessoa necessitada, sabe, que está ali com uma cabeça propensa a ser dominada por essas informações negativas, e você vai lá e apoia essa pessoa, faz toda a diferença na vida. Coloca ela de volta no propósito verdadeiro. É esse o ponto. Nós podemos colocar, então, assim que existe o macro propósito, propósito e os micos. Olha, eu vou te falar uma coisa. Nós não combinamos nada, nós não fizemos nenhum tipo de de breve aqui, e dentro desse raciocínio, o que eu fico bastante espantado, Diego, é que no esboço que eu formei dentro da minha cabeça, eu ia chegar exatamente nesse ponto. Eu acho que os propósitos são divididos entre micos e macro. Eu pensei, eu estava pensando. Se não existe essa organização e ela não estiver envolvida de valores muito bem pesados na balança, que são todos esses que o Leandro falou, a pessoa, ela patina na vida e ela vai retroceder. Por que que hoje nós temos os números alarmantes de violência domiciliar crescendo, principalmente agora está uma campanha muito forte sobre a violência à criança e ao adolescente, porque os telefones estão crescendo. A Central hoje está recebendo muito. Eu vi hoje de manhã, a Central está recebendo muitas ligações de crianças sendo violentadas. Por quê? Porque as pessoas já não têm ideia de propósito de vida, por conta de que não têm todos esses valores que o Leandro falou. E aí, sem propósito, sem missão, porque qual que era essa visão de propósito micro e macro? Na micro, eu levanto de manhã, eu me preparo para sair para o trabalho para uma rotina que já estava pré-determinada, já chama rotina. Hoje ela foi interrompida. Eu não tenho os valores agregados ao meu status quo. Então, eu tenho que me deparar de manhã com a situação de que eu não estou saindo para o meu trabalho. E aí, eu tenho que lidar com todas as situações dentro do lar. E aí, a gente está falando de classes baixas que estão sofrendo esse problema aí de violência, de diversos crimes que estão acontecendo. Eu vi hoje de manhã o marido que matou a mulher porque os ciúmes dele se agravou agora, nesse momento que os dois estavam mais juntos. Aí, eu queria trazer vocês para o seguinte pensamento. Quando vocês falam micro e macro, eu segregaria a questão, eu não colocaria como micro o propósito. Como é taba? Não, eu acho que o propósito, a questão é assim, nós temos que entender o seguinte. Qual finalidade, com qual finalidade nós fomos criados? Esse é o propósito. Então, o propósito é com qual finalidade nós, seres humanos, fomos criados? Qual que é a finalidade? Como eu falei no início, a faca foi criada com o propósito de cortar, a água de molhar, o fogo de queimar, certo? Então, esse é um propósito. Qual que é o propósito do ser humano? Agora, nós vivemos num mundo capitalista, nós temos as nossas atividades, as nossas obrigações, mas não tem a ver com o propósito. Tem a ver com o meio, o sistema que você tem que se adequar, se adaptar, para quê? Para exercer o seu propósito. E qual que é o seu propósito? Agora, se você tem um propósito de ser e não de ter, se você tem um propósito dentro da sua casa de criar os seus filhos e deixar eles, deixar um legado para a próxima geração de crianças responsáveis, educadas, que agregam numa geração futura, se você tem como propósito ser um bom marido, porque isso que você falou, Tiago, do marido que matou, que o ciúme se agravou, potencializou por conta de um confinamento. Só que isso já existia dentro dele. Só era... Ele só conseguia controlar um pouco mais... Saindo fora. Porque ele desviava a atenção dele para outros temas. Quando o tema se fechou, ele demonstrou o quê? O que já estava lá dentro, não foi criado por conta do isolamento. Agora, quando você tem um propósito dentro de casa, de ser um bom pai, de deixar um bom legado para que seus filhos te honrem, te honrem como obedecendo e fazendo tudo o que você determina e fazer, não. Honrar pai e mãe, trazer um bom legado para que o meu filho amanhã... Quem é o Gabriel? O Gabriel está lá na África como médico, fazendo um trabalho voluntário e trazendo um monte de gente, ajudando um monte de gente a superar doenças e tal. Quem que é o Gabriel? É o Gabriel Pereira, filho do Aleandro. Quer honra maior do que isso, de você ver seu filho? Se vocês estiverem ouvindo aí o batido, é o nosso amigo Aleandro que... Desculpa. Mas veja bem, qual o maior legado que você pode deixar de saber que seus filhos estão te honrando na prática, executando aquilo que você plantou dentro de casa? Por quê? Seu propósito foi cumprido dentro de casa. Então, se fora as coisas externas que aí vocês estão chamando de micro e eu chamaria de atividade rotineira, de qualquer outra coisa, menos de propósito, porque eu acho que pode ser micro, mas não micro propósito, porque o propósito é um só. É a finalidade com qual o ser humano foi criado. Qual foi a finalidade que nós fomos criados? deixar um bom legado, abençoar pessoas, isso traz satisfação. Eu sinto isso toda vez que eu vejo o meu filho, por exemplo, contar até um trecho na escola, ele conheceu um garotinho que era um pouco menos favorecido e não levava um lanchinho e tal, ele chegar em casa e falar assim, mãe, eu quero levar dois lanchos hoje, mas por quê? Porque tem um amigo meu que não teve condição de levar lanche. Gente, sabe, isso, você saber que teu filho tem esse tipo de sentimento, não importa se é verdade ou se é mentira, se o moleque tem... Aí entra esse ponto das pessoas que querem fazer o bem, mas querem criar regras para fazer bem. Ah, eu vou fazer bem para aquele... Não, não importa se é verdade ou se é mentira, o que importa está no coração do meu filho naquele momento. E ali eu enxerguei, numa frase como essa, eu enxerguei que ele está aprendendo com o meu testemunho. E isso me preenche a alma. Mais do que ir lá numa BMW e tirar um carro zero quilômetro. É um sentimento que difere das coisas naturais. Porque você está conseguindo levar o propósito de vida para a próxima geração. O verdadeiro propósito de vida. A grande dificuldade, então, do ser humano realmente é entender e definir esse propósito e se adaptar ao sistema. E como ele vai colocar isso dentro da cabeça dele. Como que ele vai levar isso. Então, o cara tem que ter uma inteligência emocional e tem que ser muito bem... Por isso que é complexo. Aí eu entro na ajuda que aí... Claro que, sinceramente, eu compactuo e respeito a posição do Tiago quando ele fala de instituição religiosa. Mas aí eu acho que entra a verdadeira igreja. Sem falar em religião, gente. Pelo amor de Deus. A igreja de Cristo não é um templo, não é uma organização, não é um rótulo. A igreja somos nós. Mas nós precisamos estar perto e conectado com essa história. Sabe? Porque isso nos traz base, nos traz direcionamento para falar tudo que eu estou falando aqui. Sim. Quando o Diego começou a falar sobre essa visão micro e macro, eu vejo que o raciocínio dele vai de encontro com o meu, o Aleandro, no seguinte sentido. É muito complexo. Parece ser fácil que o propósito nosso de vida, à luz da palavra, é olhar para Jesus e ver que nós estamos na contramão e que Jesus era muito simples. Jesus queria mostrar para 12 homens que estavam totalmente cegos que o propósito era ajudar pessoas e que era estar voltado para o bem comum, independente se eu tinha o Mateus, que era romano e que desviava dinheiro de imposto, se eu tinha um outro que era de uma outra determinada linhagem e que tinha um desvio de conduta, mas o que Jesus queria era que todos eles se tornassem irmãos de uma forma harmoniosa para um bem comum. Isso é muito difícil, por quê? Nós temos hoje um problema raiz que é a educação. A educação hoje que a gente fala tem que vir de berço, não é responsabilidade do Estado nem das escolas e nós transferimos responsabilidade. De fato, não chega-se nem a transferir porque a maioria não tem essa noção. hoje as pessoas não conseguem distinguir o simples valor do que é respeitar o que é seu e o que é meu. Ela simplesmente, se for necessário, ela invade sim o teu território e ela subtrai aquilo que não é dela. porque é um valor que no enxergar dela, ela simplesmente quer atender a necessidade dela. Se a minha necessidade é essa e se for necessário, eu posso... Sabe por quê? Só para fechar o meu raciocínio, o meu raciocínio, a gente vai se modificando, Platão dizia que a cada descer nas águas, aquelas águas já não são as mesmas, como nós também não somos. A cada dia nós mudamos. E eu fui modificado na minha maneira de ver o ser humano no dia que eu fui sequestrado, Leandro. Você, Leandro, participou diretamente daquele dia. Foi uma noite muito difícil. E quando você tem uma pessoa que está ali junto de você, que não te conhece, em que nenhum momento andou com você, tomou um café da manhã, conheceu os teus valores ou os teus medos, até o teu lado escuro, mas que está ali naquele momento por circunstâncias que ela provocou e ela coloca uma arma na sua cabeça e fica o tempo todo falando, eu vou te matar, cara. Eu vou te matar. Você não está entendendo. Eu vou te matar. e parece, ou até era um jogo de teatro que o outro lado do criminoso ponderava e falava fica calmo, ele está atendendo as nossas solicitações e enquanto isso vamos conduzindo. Então você tinha o criminoso mais enérgico, porque é um teatro, bem, mas eu estou querendo dizer que não existe a mínima reserva moral, o mínimo senso de respeito à essência da vida que é viver, que é ter o ar que alguém deu, que esse alguém é um ser maior que nós chamamos de Deus, ela simplesmente diz pelo meu desejo que é tirar de você e eu te mato. Eu vou, só para agora fechar, acho que eu nunca te contei, vou compartilhar com você, contei para a Bianca dias atrás sobre um amigo cabeleireiro contando sobre o pai dele que tinha um táxi que foi herança junto com uma casa que o pai deixou e o irmão dele por um aforismo, por um desejo, uma avolição de querer o bem, querer, você falou de legado, querer o legado do pai para si, ah, é meu direito, eu receber a minha herança, papai morreu, eu quero a minha parte e o irmão com o lado balizado no emocional falando, mas meu irmão, esse táxi e essa casa estão dando uma renda para nós e isso é o que o nosso pai nos deixou, você não está recebendo todo mês a mensalidade do táxi, a mensalidade da casa, vive disso, fica em paz, para que a gente vai vender isso, você vai deixar de ter esse benefício, eu quero meu irmão, eu quero meu irmão e ele chegou um determinado dia e coloca uma arma na cabeça do irmão dele e fala assim, você não está entendendo o que eu estou te falando, chegou a escorrer, se você não vender o táxi e a casa e dar a minha parte que é por direito, eu vou te matar, e então eu estou, dei dois relatos aqui, um que eu vivenciei e outro de uma declaração de um amigo que me faz ver que propósito é algo muito complicado, para nós, está latente, está muito claro, eu posso fazer uma pergunta? Eu acho que a missão do Aleandro, nossa, do Diego, é nós irmos além dessas fronteiras, transcender o ato de ajudar as pessoas a entender o propósito. Com certeza. Porque para nós é fácil, elas não estão conseguindo ver isso. Então, você expôs aí, você expôs aí, o problema que nós temos na sociedade, você expôs aí um fato que você viveu do assaltante colocar o revólver na sua cabeça e se eu disser para você que você já fez isso, que eu já fiz isso, que o Diego já fez isso. Tem um mundo que talvez a gente não enxergue, mas que tenha o mesmo efeito na cabeça das pessoas. Se eu disser para você que nós temos essa natureza e que por muitas vezes dentro da nossa própria casa a gente coloca um revólver na cabeça da nossa mulher, dos nossos filhos, dos nossos amigos e faz a mesma coisa, só não usamos o equipamento lá físico, mas psicologicamente a gente acaba fazendo a mesma coisa, porque isso é uma natureza humana. Jesus, ele andou com os discípulos como você bem colocou e quem foi que traiu ele? Judas, nós estávamos falando isso a semana passada, Deus não tirou ele do cargo sabendo que ele ia traí-lo, traí-lo de que forma? Entregar ele à morte, que é a coisa mais pesada humanamente falando, e o que Jesus ensina com tudo isso? Sabendo que tem um traíra do seu lado e não tomou nenhuma atitude a respeito. Aí eu acho, e você falou também do irmão que exigiu a parte da herança, nós temos a história do filho pródigo que o pai pegou e falou manda dar o que é dele, não é isso? Dividiu, vendeu a herança e deu pra ele, vai embora. E quando ele voltou, qual foi a atitude do pai? Vamos fazer uma festa, meu filho estava morto e reviveu. E aí que entra o verdadeiro propósito, porque tudo isso que você está colocando são coisas que querem nos desviar do propósito, porque não importa você perder a metade do táxi, o que importa é você entender que nós somos agraciados quando quando nós temos tudo que nós temos é dádiva de Deus, o respirar, o acordar de manhã, nós somos criação de Deus e isso é o que nos basta. agora, o que nós vamos fazer com essa criação? De que forma que nós vamos caminhar? Qual o objetivo? Qual é o propósito? Eu fico pensando muitas vezes sozinho. Tem momentos que a gente fica deprimido por algumas situações e a gente fica pensando nossa, nossa, que sentido faz a vida? Que sentido faz? Eu estou hoje com 39 anos, vou fazer 40 anos. Quanto tempo de vida útil eu tenho? Vamos supor que eu vivo até os 80, que é bastante. Agora, dos 65, 60 para frente, vai ser o mesmo moleque jogando bola, curtindo as coisas que eu curto hoje? São momentos diferentes, a vida vai se esgotando. Agora, o que eu vou fazer com tudo isso? Esse é o ponto. Quando nós nos envolvemos, aí, esse é o tema, esse é o ponto que eu quero deixar para todos que estão nos ouvindo. Quando a gente, quando a gente se envolve com coisas transcendentais, ou seja, quando a gente se torna algo importante fora do que é terreno, quando alguém te liga para conversar com você, porque enxerga em você um ombro amigo, quando você liga para alguém para chorar com esse alguém por uma perda, perguntaram onde estava Deus, onde estava Deus no desastre? das torres gêmeas. E um sábio respondeu, estava nos bombeiros, estava nos médicos, estava nos enfermeiros, estava naquele que estava consolando, estava naquele que estava consolando a quem sofria. então, esse é o propósito, nós temos que estar atentos, o problema é que no dia a dia, nesse mecanismo consumista, a gente de atividade, a gente não consegue perceber problemas que estão do nosso lado, e aí a nossa vida se torna com propósito quando a gente começa a perceber que tem alguém do nosso lado sofrendo e que eu posso fazer alguma coisa, seja levar um copo d'água, seja levar um ombro amigo, seja dar um abraço, e aí eu acho que a vida começa a ter o propósito verdadeiro. Esse, quando eu propus a ideia desse podcast e da gente gravar, a minha intenção realmente era essa, era de realmente poder discutir e poder chegar alguma ideia, algum caminho. Ao meu ver, o que me preocupa mesmo em tudo isso que a gente está falando e desde já quero dizer para vocês que está do caramba isso aqui. Obrigado, estou feliz demais de estar batendo esse papo com vocês aqui e obrigado por essa oportunidade. Mas o que mais me preocupa realmente é essa questão do estalo da pessoa buscar esse propósito ou que ela que chegue na vida e que ela fala ou então dela ter esse entendimento e aí eu pergunto para vocês é cultural eu entendo que seja de uma forma cultural mas de que forma aliás eu vou até melhorar para que vocês me entendam como que a pessoa vai chegar a esse pensamento e buscar esse propósito entender o propósito por ela ou quando a pessoa não tem um entendimento algo cultural dela buscar sozinha e como que vai vir isso de uma forma limpa sem que venha por um rótulo ou seja ele por uma igreja ou qualquer coisa nesse sentido que tenha talvez outro propósito em relação a a a rebanhar aquela pessoa ou dar esse entendimento e aí vocês entenderam ficou eu entendi na minha opinião eu vou fazer eu vou fazer minha vou dar minha opinião sobre a sua resposta aproveitar e fazer minhas considerações finais a minha opinião é a seguinte nós nascemos com vazios e nós nascemos e esse vazio ele é preenchido ao longo da nossa criação do nosso envolvimento a humanidade tem destruído tudo o que é natural tá e uma das coisas que destrói muitas vezes é a cabeça das pessoas e aí o que impera eu acho que a raiz de todo mal se chama egoísmo o que impera na vida das pessoas é o egoísmo quando nós percebemos começamos a nos preocupar mais com o próximo do que até conosco mesmo nós começamos a sair dessa rotina da normalidade desse mundo que nós estamos vivendo queria citar uma frase aqui do C.S. Lowe's ele fala assim ao longo da vida percebi anseios que não foi possível saciar cheguei a conclusão que eu não fui criado para esse mundo eu acredito que se nós voltarmos lá atrás se nós pararmos para pensar no todo contexto isso aqui é uma história que você está escrevendo né tem um uma história do presidente Lincoln que ele estava recebendo uma pessoa não sei se vocês já ouviram e a secretária falou tem um senhor aqui aguardando você para falar contigo ele saiu na janela olhou para a cara do cara voltou e falou eu não vou atender esse rapaz e aí a secretária mas como assim o senhor nem falou com ele aí ele falou assim não não vou atender ela mas por que porque eu não fui com a cara dele e ela falou mas o senhor nem falou com ele que culpa tem o homem de ter a cara que tem aí ele respondeu minha filha depois dos 40 anos todo mundo tem culpa de ter a cara que tem porque a gente constrói a nossa história e a gente cria cria traços que são que a gente leva isso para as pessoas e o meu desejo é que todos nós consigamos deixar o egoísmo de lado buscar ser o ombro amigo de alguém ajudar alguém que quanto mais nós ajudamos a quem está do nosso lado mais nós sentimos esse preenchimento desse vazio de alma que a gente tem e deixamos de tentar preencher esse vazio de alma com coisas materiais quando a gente conseguir ao menos equalizar isso dentro de nós eu acredito que a força do Espírito Santo de Deus dentro desse vazio da alma vai se somar ao nosso corpo de forma positiva e que a gente faça a diferença na vida das pessoas e deixemos esse momento aqui da vida quando fecharmos os nossos olhos assim como grandes nomes deixaram né Madre Teresa de Calcutá sabe tantas pessoas boas que deixaram grandes histórias grandes legados aí sim eu acho que esse é um verdadeiro propósito de vida ok vamos quero também fazer as minhas considerações agradecer agradecer ao Diego ao Leandro pelo convite foi aqui nosso propósito inicial era 30 minutos mas o assunto é muito bom acho que vai vai minando vai minando minando isso é muito bom eu quero concluir dizendo o seguinte o que te faz é acordar todos os dias e seguir em frente mesmo ante a todas as adversidades que você enfrenta hoje nós estamos enfrentando uma série delas principalmente a pandemia o que te move interiormente a fazer o que você faz mesmo tendo que fazer de forma diferente em tempos de pandemia ao responder essas perguntas chegamos mais perto de qual é o nosso propósito a resposta geralmente terá conexão com algum sentimento ou valor mais profundo então nós a cada dia vamos nos conhecendo mais e escrevendo o nosso propósito e chegando ao alvo da nossa missão então é isso aí agradeço uma vez mais um abraço para vocês muito legal obrigado Thiagão quero dizer para você que você está sempre que quiser participar com a gente aqui por favor venha quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora e realmente eu peço que você que ouviu esse podcast que você pare um pouco para refletir realmente e pensar nessa questão do verdadeiro propósito porque quando a gente traça ele a gente tem outra visão do mundo a gente a gente pensa diferente a gente busca coisas diferentes a gente se se entende se encontra então muito obrigado a todos vocês esse foi mais um descomplicando o complicado muito obrigado meus amigos valeu 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 Legenda por Sônia Ruberti